E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer pra vocês mais uma dica da nossa série Dicas para Crescer no YouTube. Pra quem não viu a última dica, vou deixar o link na descrição que eu falo um pouquinho sobre como obter informações pra você crescer o seu canal. Que é muito importante você ter informações pra ter um canal de sucesso. Então dá uma olhada lá, ficou bem bacana. E a dica de hoje, vou tentar ser bem breve, mas é uma dica muito relevante. Tenha metas para o seu canal do YouTube. Tenha metas, enfim, pra você criar conteúdo, tenha metas pra você crescer com o seu canal. Então vou tentar desenvolver aqui uma ideia com vocês e vamos lá. Ter metas é muito importante porque eu vejo que muita gente começa um canal apenas porque muita gente tá começando um canal ou porque assistiu um canal e gostou bastante e teve a ideia, teve a motivação de criar um canal. Mas criou por criar e não sabe aonde esse canal vai chegar, não sabe se vale a pena investir realmente tempo nisso ou coisas do tipo. Aí a pessoa não coloca metas e acaba desistindo rapidamente do canal. Um, dois meses, três meses a pessoa abandona o canal. Então não vale a pena você começar um canal e abandonar esse canal, já que você vai acabar criando um público e as pessoas vão sentir falta desse conteúdo e, sei lá, você vai criar uma esperança nas pessoas que vai ter esse conteúdo por um bom tempo e acaba não tendo porque você desistiu. Então criar metas é muito importante pra você não desistir. Que tipo de meta? Vamos dizer que você começou o canal apenas por diversão? Você gosta de fazer vídeos? Não importa o tipo, pode ser gameplay, pode ser vlog, pode ser tutorial, pode ser sketch, pode ser qualquer coisa. Você começou porque você realmente gosta. Então você coloca uma meta. Ah, minha meta é fazer novas amizades na internet. Então eu vou começar a colocar vídeos aqui, o pessoal vai começar a gostar do meu conteúdo, vai começar a me seguir no Twitter, Facebook, aí eu vou poder trocar ideia com eles através dessas redes sociais. Ou não, minha meta é fazer, sei lá, um certo sucesso na internet, ser conhecido, muita gente me conhecer e tal. Então eu só vou desistir o dia que eu conseguir isso, ou só vou parar o dia que eu conseguir isso. Claro, quando você conseguir isso, você vai acabar querendo continuar. Mas só um exemplo. Ou a minha meta, vou dizer que eu tenho um canal de games, eu quero que meu canal cresça bastante pra poder conseguir uma parceria com uma empresa de games, uma loja de games. Uma loja que vai me dar games pra fazer os gameplays. Tem muitos youtubers gamers hoje que não compram mais jogos. As lojas que patrocinam eles dão os games, tanto pra console quanto pra PC. Aí o cara vai lá, baixa o game de graça, não precisa pagar nada. Jogo de lançamento que custa, sei lá, 100, 150 reais, o cara pega de graça. Porque o canal dele tem um bom número e ele consegue divulgar a marca e a marca pega e dá games pra ele. Então esse pode ser um objetivo pra você. Eu só tô dando alguns exemplos aqui pro pessoal entender o que que é uma meta. Pode ser qualquer coisa, não importa a sua meta. Vamos dizer que você queira, sei lá, ganhar dinheiro com isso. Deve se colocar um planejamento. Daqui um, dois anos eu quero começar a ganhar dinheiro com isso. Então pra isso eu vou precisar trabalhar bastante, fazer bastante conteúdo, melhorar meu conteúdo e etc. Então não importa a meta, o importante é você colocar um objetivo e seguir em frente com esse objetivo. Senão, se você não tiver meta, é muito difícil você conseguir manter o seu canal, você ter motivação pra esse canal. Vai chegar uma hora que você vai desanimar o pessoal, você vai ver que o pessoal não tá muito afim de assistir seus vídeos. Até porque você tá meio desanimado. Aí você vai querer fechar o canal ou parar de fazer vídeos. Então, uma coisa muito importante, acho que vocês entenderam, né? Tenha metas. É de extrema importância. Se você gostou desse vídeo e achou interessante essa ideia, ou se você já tem metas, comente aí sobre isso. Se você tem um canal e você já tem metas no papel, ou metas anotadas em algum lugar, ou na sua cabeça mesmo. Ou se você se motivou com esse vídeo a colocar metas pro seu canal. Enfim, comente aí. É muito importante a interação de vocês. Além do link do último vídeo com a dica, eu vou deixar o link da playlist que tem, sei lá, uns 100 vídeos aí cheios. Não dá 100 vídeos, mas dá quase isso. Só de dicas pra quem tá afim de crescer no YouTube, pra quem tá afim de ter um canal de sucesso. Ok? Bom, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí, youtuber, tudo bem? Quero te apresentar um curso muito bacana. Pra quem tá iniciando no YouTube, ou pra quem já tem aí uma certa experiência com isso. Eu tô falando do curso Como Montar Seu Canal. Nesse curso você vai aprender desde o básico até coisas mais avançadas, como SEO e metadados. São 20 aulas com conteúdo de altíssima qualidade pra você começar de forma certa ou alavancar aí o canal que você já tem há um certo tempo. O legal é que essas dicas não servem apenas para youtubers, mas pra quem quer criar conteúdo para a internet. Pra quem quiser mais informações sobre o curso, é só clicar no link da descrição. Tchau. 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 Tchau.